Então, olha, vou cantar-te uma canção minha. Se é que vou agradecer. Se me perguntassem... Olha, qual é a canção que tu mais gostas? Esta é uma das. É uma história de vida. Boa. Chama-se Voltar à Casa de Partida. Vou dedicar a ti, Carlos. Obrigado. Que idade é que tu tens, Ricardo? 45. Vais-te rever nesta letra. Chegaste a brincar ao Berlindo. Ao Berlindo e ao Abafador. O Abafador. Ainda há muita gente a brincar ao Abafador. Não é, Emanuel? Essas letras que tu escreves têm inspiração em algum lado. Está bem. Se eu pudesse. Se me dissesses. Que eu podia ser criança só mais uma vez. Fazer castelos de areia e legos e os super-heróis. Eram os meus alter-egos. Fazia as malas. Voltava às aulas. Dona Mariana. Dona Mariana, onde é que anda? Era a minha professora, Dona Mariana. Voltar à escola. Jogar à bola. Se eu pudesse. Ser criança só mais uma vez. Três. 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 E o pau-futro e o chalana. Nas caricas da Coca-Cola. Onde é que está? O Aladim. O que eu não dava para ter um gênio só para mim. Ter um desejo, mas só mesmo por um dia. Pedia à vida para voltar à casa de partida. Olhou o Berlindo. Lançou o peão, por amor de Deus. No quarto escuro. Ela dizia que não. Bati ao pé. Eu insistia. Um beijo meu era coisa que não queria. Um doli tá. Eu quero oito. Vais me apanhar. Oh mãe, já estou no coito. Voltar à escola. Jogar à bola. Ai, se eu pudesse ser cachopo. Na minha terra diz cachopo. Só mais uma vez. Onde é que está? O Aladim. O que eu não dava para ter um gênio só para mim. Ter um desejo, mas só mesmo por um dia. Pedia à vida para voltar à casa de partida. Ai, as saudades das minhas disquetes. Ainda sou do tempo de jogos em cassetes. Uma cassete. O que é que é? Pergunta ao Reinaldo do Paradise Café. Umas vezes bem, outras vezes mal. Mas se eu voltasse atrás, fazia tudo igual. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Yes, sir. Yes. É muito bem. José Gabriel e a Fátima que fizeram. Gostei muito. Estão bem. Eu digo-vos uma coisa.